O Feltri, acompanhei ele no campeonato, jogamos duas vezes, vi vários jogos do Atlético, fez um grande campeonato, é um excelente jogador, esperamos que ele tenha aqui a mesma felicidade, que tenha o mesmo desempenho que ele teve lá. O Rodolfo já conheço, trabalhamos juntos no Fluminense na seleção olímpica, um jogador de alto nível, jogador de seleção, grande qualidade, experiente e acho que tem uma contribuição muito grande a nos dar.